Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma dica top demais! Depois do sucesso da forma de caixa de ovo, agora eu vou ensinar vocês a fazer os moldes de tijolinho com caixa de leite. Gente, é super fácil de fazer e o melhor é que além de você ajudar o meio ambiente, porque você acaba reutilizando essas embalagens que iriam ser jogadas fora, que iriam ser jogadas no lixo, você ainda economiza porque você não precisa mais comprar as formas efeito tijolinho. Então bora comigo para o vídeo! Vamos lá gente, passo a passo. Caso você queira que a espessura do tijolinho seja mais grossa, você corta exatamente ao meio. Se caso você quiser mais fininho, que é normalmente o tamanho da espessura que vende nas formas pela internet, você pode cortar menos da metade que foi o que eu fiz. Eu tirei a medida da tampa e vou aproveitar as duas laterais. Então elas ficam do mesmo tamanho, então todas as formas vão sair iguais. Desse outro lado eu fiz a mesma coisa e aqui na parte de baixo, essa abinha aqui que fica para fora, você não corta porque senão o gesso vai vazar. Então você vira ela para o outro lado, no caso para cá para baixo, e você prende com uma fita. Assim vai ficar bem mais fácil de você manusear essas formas. Caso você queira a superfície do tijolinho bem lisinha, então você pode já colocar o gesso com a forma do jeito que ela está. Agora se você quer aquelas ranhuras que fica bem bacana, parecendo assim um tijolo bem de verdade mesmo, eu vou te dar duas opções. A primeira é utilizar a sacola comum, sacola plástica, para você forrar essa forma aqui. E depois você coloca o gesso aqui em cima. Então quando você tirar, você vai ver que vai ficar com as ranhuras da sacola. E é muito fácil de desenformar também, não precisa passar óleo. Duas formas eu vou fazer com a sacola e outras duas formas eu vou fazer com o papel alumínio. No lugar da sacola você vai colocar o papel alumínio, que dá uma amassadinha para ficar com essas ranhuras também do efeito do tijolinho. Agora vamos passar para o passo a passo da preparação do gesso. Apesar de eu postar muitos vídeos aqui falando sobre isso, ainda tem gente que erra. Por isso que eu gosto de passar um passo a passo bem detalhado. Então o que nós vamos precisar para fazer essa mistura? Apenas da água e do gesso. Caso você vá fazer esse tipo de molde para colocar na área externa, você precisa utilizar um hidrofugante, que eu utilizo o SOS Gesso, da nossa parceira aqui do canal da Dry Leves. E toda vez que eu utilizo esse produto, a minha peça fica impermeável. Então você pode colocar tranquilamente na área externa, que não vai absorver a água e dessa maneira evita com que a peça vá se desgastando com o tempo e fique feia. Bom, caso você não vá colocar na área externa, é muito simples de fazer a preparação. Você precisa da quantidade certa de água e essa quantidade você tem que medir de acordo com a forma que você vai estar utilizando e do gesso. A proporção é de 2 para 1. Duas medidas de gesso para uma de água. Então você vai colocando, polvilhando, tá? Não pode jogar de uma vez só, porque senão ele empelota e fica feio. Então você vai polvilhando e a partir do momento que o gesso não afundar mais na água, esse é o momento de parar. Olha só, gente, percebam que o gesso não afundou mais. Então tem uma parte que ele afundou, essa daqui não afundou. Então esse é o momento de parar caso você perca a medida. E agora você não vai mexer o gesso de imediato. Você vai esperar aí de 2 a 3 minutinhos para o gesso hidratar, para você poder mexer e colocar na forma. E agora, depois de ter passado alguns minutinhos, aproximadamente 30 minutos, as formas já estão bem sequinhas, bem duras. Então você consegue perceber que elas ficam até quentes. Então agora a gente vai desenformar. Então para tirar do molde, é muito fácil também, né? Já sai com bastante facilidade. Como eu falei para vocês, não precisa utilizar óleo. Olha só, você consegue aproveitar por muitas vezes. E para tirar o gesso também da sacola, não tem dificuldade nenhuma. Olha só, gente, como é que fica. Então esse daqui é um modelo de tijolinho que você pode utilizar. Então fica com essas ganhuras quando você utiliza a sacola. É muito fácil de fazer mesmo. Essa opção aqui é bem legal para quem está querendo dar uma reformada na casa sem precisar gastar muito. Porque a gente sabe que as formas de silicone, elas são um pouquinho caras mesmo. Esse modelo aqui você consegue fazer várias formas ao mesmo tempo e assim você economiza tempo. E olha só como é que fica, gente. Então agora a gente vai desenformar essas formas aqui que elas são um pouco mais delicadas, mas se você tiver cuidado e paciência, você consegue reaproveitar bastante o papel alumínio. E olha só, pessoal, como que fica a superfície dessa parte aqui do tijolinho retirado do papel alumínio. Fica bem diferente desse outro aqui, que foi feito com a sacola. Percebam que esse da sacola, se você não fizer o amassado na sacola, não fica muito, olha. Aqui ficou pouquíssimo e aqui menos ainda. Já com papel alumínio, fica com essa superfície bem diferentona, bem legal. E fica bem bacana mesmo. Então se você gosta de uma coisa diferente e única, essa daqui é uma boa opção. O objetivo é gastar o menos possível. Então você já economiza na forma e tendo um pouquinho de cuidado, você economiza no papel alumínio também. Olha só como foi que ficou, gente. Consegui tirar o papel alumínio inteiro, então ele já vai aproveitar para mais uma forma. e olha a diferença que fica. Fica bem bacana. Se caso você não quiser muito, com muitas ranhuras, você pode amassar menos o papel alumínio, que vai ficar bem legal. E olha a diferença aqui, gente, de um para o outro. Então esse daqui fica bem legal. Eu gosto mais desse modelo, porque parece uma coisa mais realista. inclusive eu já fiz uma parede inteira só com essa técnica aqui utilizando o papel alumínio. E olha só no vídeo como foi que ficou a parede. Ficou muito bacana, bem legal. O efeito deixa com um visual bem realista e fica uma coisa bem diferente mesmo, gente. E se você quiser ver esse vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse daqui é o resultado final das formas de gesso 3D feitas com a caixa de leite. E essa caixa é comum mesmo. Gente, aqui eu vou dar mais uma dica para vocês de evitarem de comprar a caixa de leite que tenha essa inclinação, porque o gesso acaba ficando assim. E na hora de você fazer a montagem, não vai encaixar, não vai dar certo. Então se você estiver pensando em fazer essas formas de tijolinho com a embalagem do leite, então dê preferência para embalagens que tenham essa parte daqui da tampa, que ela seja mais reta. Bom, gente, esse daqui foi o vídeo de hoje, a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!